E aí, rapazinha, que tá afim de mais um rap no bagulho? Eu entendi, cê tá afim de um rap no bagulho? Cadê o clipe no telão? Já, solta o clipe no telão! Pode soltar, hein? Ou depois? Respeitável público, destinado no ringue, mais acasado, mais temido, ser confinado. Destinado no ringue, para a parte da fé, inquestionável. E aí, solte, solte! Fotijo, bela, bortiz, mas o euté não pode, Quando o senão leva a desculpa, não é só se golpe? A vida em joga, o bote no ar não pode, já sobe! Quando a figura de voz não se bate, mas mas só se move. E aí, eu não posso entrar na vida e me enganou um pouco, Já riu, aponte por aqui o ardor! Vou botar na montagem, desalajar, maluco... Mas aqui de outro lugar, não é sujeito Não é sujeito, não é sujeito Não é sujeito, não é sujeito Não é sujeito, não é sujeito Cansado de ser um hematoma Alfaio de barriga, o laqueiro de burro É, e não vai ficar como criança e rica E no rolê, no meu corpo, e na meu coração Maloqueiro, ligeiro, e no saco, e vacilo Na vida, minha filada, não aposta Eu tenho sujeito, seu peito de rir Já me carica, na palquina Já me deram, minha toga, e no cesto Não é sujeito, não é sujeito Não é sujeito, não é sujeito Não é sujeito, não é sujeito Foi, eu não sou muito, a minha filha É demais, a do mundo é um cesto E o cara do outro lado do americano Foi, não pesa, mas aqui, caos, engano Apenas a meu lado, o seu Você vira, se atira, taka a sua morante Mas você tá voando, sabe Vamos ver a sua mágica Será que a sua vida sem peito? Você vira, se atira, taka a sua morante Mas você tá voando, a sua juro Eu sou a ANGELO, OECBORATO DEUS DA E VOÇÃO PORQUE, LUDE! LUDE! E VOÇÃO PORQUE, LUDE! Liguei, miguei, voltei na rua zen Calei de papel da mão, nelei Amenturei, DJ, deu o chapéu do chapéu Mê vida não sei fazer, nos braços juízes e sem Se a ilha eu risquei, baluzi com o role Volando com vasinho, no frego, colimão, batei Vai numa manga, sim, devem ver, vim te chure Nele, não me encerrou Sem sapatos, nes brindes, não me saquei Eu acaminhar na vontade, repetir-se, ver a classe jogadora O máximo de um monte se derrubando a morte O poder leito roda todo o seu desejo Seguiu qualquer um corpo, nem fora da cueca Parece acessar, que é estática, vivendo a vida mágica Pásica, quase só estática, contínua, contínua Ninguém gostou, sabe que a miséria não é cracidade Não vou morrer, e se o homem é mágica, é cativa Não é desgastável, eu vou morrer Seguiu qualquer um corpo, nem fora da cueca Seguiu qualquer um corpo, nem fora da cueca Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido Seguiu qualquer um corpo, nem fora da cueca Seguiu qualquer um corpo, nem fora da cueca Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido Não vou morrer, e se o homem é cumprido de ninguém, imunidade zero, se pagou teu navio eu nem tomei me te manter, minha vida é um leque, foi um caminho que segue faço a minha cintete, eu sou filho de um creque, morrendo em todos os leques eu vou te deixar de viver, que os outros tiros não é perigo não te não preste ver, como a minha derrota vai na louva, subindo, mas eu espalho, a luz da morte está ligado com o som de bocado, eu to mando nele, com o monocopse mas na vida eu sou guerreiro indígena, eu tomei o choque e para os nossos deliciosos, eu tomei o choque viva o conhecimento, você sabe, mas eu tomei o choque me deixo confuso, mas eu vou te dar um minuto de toque o dia menos eu cheio, tudo maloque não sou nele, com essa menina, eu tomei o choque eu vinha pra falar com a filhão, eu tomei o que não dá pra me esclarecer, e sim, pra confundir o pensamento descartável, como um bote o papo aqui é gesto, não faz curva, eu tomei o choque progresso, indígena, eu tomei o choque PPUSA progresso, indígena, eu tomei o choque poraut ribago pra varieties progresso e Satisfação rapaziada, vamos fazer barulha! Prodígio! Prodígio, família Alza Pérez se diz pra ele direita. Satisfação pessoal! Ei!